Olá, nesse vídeo sobre Facebook nós vamos falar sobre essa novidade de editar história da sua página aqui na fanpage, ok? É bem bacana isso aqui. Se no caso na sua ainda não tiver, mas esse recurso está chegando aos poucos, tá? Para mim chegou esses dias. Veja só, aqui aparece para você concluir a sua história para dar mais detalhes à sua empresa. Você pode clicar nesse link para poder editar a história da sua página ou então aqui no item sobre também aqui do lado, você clica e vai para o mesmo caminho. Aqui aparece história. Aí você vai clicar, tá? Então eu vou clicar e aqui aparece para que eu possa editar. A primeira coisa que você vai fazer, isso aqui parece uma nota, é igual uma nota que você faz no Facebook aí. Eu já falei sobre isso também. Bom, aqui temos a foto de capa da sua história. Então você vai clicar aqui, ele já vai te dar algum padrão de alguma foto que você tem aí na sua fanpage, mas aí você vai escolher. Você vem em remover e agora você vai arraste ou clique para editar uma nota. Ele vai explicando tudo aqui, tá vendo nesse balão azul aqui, ó? Vai explicando todos os detalhes. Eu vou aqui, ó, arrastar ou clique para adicionar uma foto. Eu vou clicar. Aqui ele vai te dar as fotos que você tem publicada na sua fanpage. Você pode escolher por aqui ou então você vem e carrega uma foto do seu computador clicando aqui. Aí basta você abrir a sua pasta aí de imagens e você vai escolher. Eu vou pegar aqui um banner. Bom, depois eu troco aqui senão fica legal. Aí aqui você vai, ó, arrastar. Ó, você pode arrastar para poder posicionar melhor. Veja aqui, ele já vai, ó, adicione uma foto de capa. Eu já adicionei. Eu vou aqui em próximo. Ele vai te dar a dica aqui, ó. Toque aqui para poder digitar um título. Eu vou digitar. Eu digitei aqui página do canal Cosmonauta Virtual. E agora eu vou clicar aqui, ó, em próximo só para poder ver a nova dica, ó. Aqui aparece, ó, quantas pessoas sobre o seu negócio. Aqui você vai clicar. Deixa eu fechar essa dica aqui. E aqui você vai relatar do que se trata a sua página. Ele já te dá aqui uma descrição que você já adicionou, caso você já adicionou alguma coisa. Ele já te dá, mas você pode digitar muito mais. Eu vou digitar, eu vou apagar, por exemplo. Mas aqui para não perder tempo aqui no vídeo, eu vou digitar bem pouca coisa. Aqui você pode relatar muito mais coisas aqui sobre a sua página. E aqui, tá vendo esse sinal que aparece aqui, ó. Então, você passa o mouse e vai aparecer essas opções. Aí tem aqui para você aumentar o tamanho da letra. Ou você pode reduzir o tamanho da letra. Quando você vai clicando, ó, ou vai aumentando ou vai diminuindo. Nesse H1 e H2. Aqui você pode colocar marcadores. Eu não vou colocar, não. Você pode, por exemplo, colocar o marcador. Coloca aquele pontinho. Aí aparece aqui uma linha. Aqui aparece aquele outro pontinho. Igual tem no Word. Aqui, por exemplo, você pode mudar a fonte. Tá vendo? Eu mudei aqui a fonte. Você clicando novamente, ó. A fonte volta ao normal. E aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Esse sinalzinho aqui, ó. Tá vendo? Fica tipo máquina de escrever. Tá vendo a fonte. É para mudar a fonte também. Não vem ao caso. Eu vou deixar dessa forma mesmo por enquanto. Depois eu vou organizar direito. Feito isso, aqui também você pode adicionar uma foto aqui abaixo. Eu vou pegar. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto legal para colocar. Eu vou colocar qualquer foto aqui. Eu vou colocar o logotipo aqui do canal. Depois eu vou ver. Depois eu vou ver qual foto eu vou colocar. E aqui agora você pode, ó. À esquerda. Você pode alinhar à esquerda. Centralizado. Ou você pode mudar para a direita. E você pode também remover. Aqui você pode clicar e adicionar uma legenda para a sua foto. Aí fica a seu critério. Eu não vou digitar, não. Se você não quiser, você pode excluir. Ou então, se você quiser, você pode simplesmente publicar. Eu vou publicar. Pronto. Já foi publicada a história da minha página. Veja aqui, ó. Aparece aqui história. Depois eu vou editar muito mais coisas aqui para poder relatar melhor. Mas agora eu vou clicar aqui em página. Vamos voltar. E você vai ver que vai ficar aqui no topo. Logo aqui abaixo, aqui, ó. Logo no início aqui dessa página, ó. Logo aqui abaixo, aqui no meu caso, que eu tenho avaliação de página. Vai aparecer aqui a história. E vai aparecer uma foto de capa da história da sua página. Eu achei muito bacana esse novo recurso aqui da fanpage para que eu possa relatar o que se trata a página. Muito bacana. Se você quiser saber tudo e as novidades sobre o Facebook, não deixe de acompanhar o canal. Nós temos mais de 200 vídeos em nossa playlist. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.